Os Cave Machines, ou guardas robôs, são as seguranças da base do Instituto Alien. Seu capitão é o goleiro Robô S. Esse time no segundo jogo possui apenas duas técnicas, porém com a chegada de Inazuma Eleven 3 o time foi expandido. O seu uniforme é a armadura metálica dos robôs. É curioso você pensar que esse traje pode ser obtido pra você customizar o seu time, mas antes de começar eu quero pedir humildemente o seu like, a sua inscrição e agora bora pro vídeo com todas as técnicas das Cave Machines. Inazuma Eleven 3 Inazuma Eleven 3 Inazuma Eleven 3 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.